Galo, Galo! Galo, Galo! Galo, Galo! Primeira vez no Cidade do Garo? Primeira vez! Como é que está se sentindo? Dormiu essa noite? Não, muito mal, viu? Sempre quis conhecer aqui e estou gostando. O que você gostou mais aqui que você já viu? Por enquanto, dessa parte aqui da sala de imprensa, dos jogadores aqui, assistir o treino. Feliz de estar aqui? Muito, muito feliz. Como é que está o coração atleticano? Quando chegou aqui? Desde a chegada lá já está batendo mais forte. Coração alvinegro? Com certeza. Estou encantado, estou maravilhado com o CT aqui e espero voltar mais vezes aqui. Como é que é o coração atleticano quando entra aqui dentro? Como é que você se sentiu? Tem como descrever? A emoção é inexplicável, porque você imagina uma coisa pela televisão, pela imprensa, você chega aqui num lugar desse e fica maravilhado. É maior ainda do que parece? É, bem maior. Bem melhor? Eu falei, é, coração palpita mais forte. Ô pessoal, vocês que ainda não são galo na veia, façam os seus galo na veia, que vocês têm muito a ganhar, viu? Galo sempre. Tamo junto. Galo. Quantos aninhos você vai fazer? Três. Três? E quem vai na sua festinha? É o galo. Criança feliz, pai feliz também. É lógico. O aniversário dele vai ser? Galo doido. Lógico, com certeza. Resgatamos os pontos, um galo na veia. Aí vamos levar o mascote na festa. Nossa, então vai ser um espetáculo. Vai comemorar com muita felicidade. Vai ser uma festa grandiosa pra família toda, todo mundo galo na família. E aí viemos aqui hoje fazer umas fotos pra pôr no telão da festa, pra completar. Então vai ser um espetáculo. É. Do jeito que o galo nos proporciona. Só espetáculo. E o que você tá curtindo mais aqui na Cidade do Galo? Ah, eu vim aí prestigiar o treinamento aí, tirar fotos com os jogadores aí. Imaginou que isso ia acontecer algum dia na sua vida ou não? Não, não. Não imaginava não. O ambiente é legal, o pessoal aí é simpático, trata a gente, deixa a gente bem à vontade. Acho bacana. E uma família, né? Família, família galo, né? Vocês são todos primos? Somos todos primos, nós seis. Família bastante, todo mundo atleticano. E aí registrando aqui os momentos históricos, né? Com certeza. Como é que estão se sentindo aqui nesse momento histórico da família? Ah, é especial demais. Ele falou que é galo, com certeza a gente fica feliz. Toda atleticana, todo mundo fanático aqui. São todos primos? Todos. Na verdade ele é meu irmão e ele é irmão dela, né? Todo mundo parente. É, todos irmãos. Como é que é estar a família toda reunida com esse sentimento um só? Ah, é muito emocionante, né? Atlético, falou que é Atlético, nós estamos todos juntos. Que fila é essa, gente? É grande, né? Pra ver o Luan ali. Mas vale a pena. Já conheci o Luan? Não. Primeira vez que eu venho com o DCT. Primeira vez que eu vou ver o Luan de pé. Ver o jogador, ver a estrutura do clube, né? Tudo que tá por trás antes ali de entrar em campo. O que que é feito, o resto do pessoal que trabalha pra dar suporte, é... Ou seja, não é só futebol, tem muita coisa, né? Futebol, tem muita coisa por trás ali pra fazer o espetáculo acontecer ali. A grenagem é grande, né? É grande. O CT é grande, bem bacana, gostei, bem cuidado. Música 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 Música